3 maneiras para ganhar até 100 dólares por dia com renda passiva em criptomoedas Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode estar fazendo isso e ganhando todos os dias de 5, 10, 20, 50 até 100 dólares por dia sem que você precise fazer nada basicamente com renda passiva Então deixa o like e se inscreve no canal para você ver como você pode utilizar essa estratégia para estar ganhando dinheiro no mercado de criptomoedas Mas antes de mais nada galera, você precisa estar inscrito aqui no canal Eu posto vídeo todos os dias e vamos ajudar, a gente vai ter nossa meta de 20 mil inscritos até o final desse mês Então ativa o sininho, manda o like nesse vídeo e não esquece de enviar esse vídeo aqui para aquele seu amigo que precisa saber investir melhor em criptomoedas Então esse é o canal do conhecimento, não dá esse mole e vamos nessa Bom galera, outra coisa é o meu Instagram aqui, se você quer ficar por dentro da minha rotina, que eu faço no dia a dia É só você me seguir no Instagram que vai ser um prazer enorme estar aqui com você, beleza? Bom pessoal, então a gente pode ver que basicamente hoje o mercado está relativamente estável A gente teve uma queda nos últimos dias aqui do Bitcoin da casa dos 45 mil para 42 mil Um dos assuntos bem falados hoje é a questão da inflação dos Estados Unidos Que vem atingindo não só o mercado de criptomoedas, mas assim como as bolsas, as bolsas mundiais e também atinge a economia dos países Então se o país mais forte economicamente do mundo, os Estados Unidos, está sofrendo com os dados da alta inflação e tudo mais Basicamente isso interfere no mercado global como um todo E no mercado de criptomoedas a gente também sente essa pressão externa Então basicamente tem algumas formas de a gente se blindar E mesmo com a inflação alta a gente pode ter uma rentabilidade muito excelente Ainda mais em moeda forte como o dólar Então a gente vai ver como a gente pode estar fazendo essas rentabilidades E basicamente a estratégia vai ser usar protocolos DeFi e usar a rede Basicamente a stablecoin, algumas stablecoins para estar ganhando em dólar Renda passiva e com altas rentabilidades Então eu vou te mostrar nesse vídeo algumas formas que você pode ter até 20% de rentabilidade ao ano em dólar Então imagina, se você não consegue nem isso em reais, você pode ter isso em dólar E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como, beleza? Mas antes de mais nada, confira o primeiro link na descrição O pessoal da criptomoedas separou uma oferta exclusiva para vocês E logo logo o preço vai subir, tá? E basicamente você pode copiar e colar os sinais das operações do mercado de futuros E ter rentabilidades como essa de 1000%, 394% Não é necessário nenhum conhecimento prévio e nem nada para conseguir participar Os planos estão aqui R$97 mensais ou apenas R$397 no plano anual Primeiro link na descrição, não dá esse mole que o preço vai subir Bom galerinha, então vamos começar aqui, tá? Basicamente a primeira coisa que a gente vai falar é o protocolo da Gemini Então o que você pode estar fazendo aqui dentro? Você pode estar aqui na sua conta e você consegue, tá pessoal? Tem rentabilidades basicamente de até 8.05% de API em stablecoins Então existem várias criptomoedas que você pode estar fazendo o staking, tá pessoal? E conseguindo rentabilidades bem interessantes E o mais interessante de tudo é que a gente pode fazer Além de mais de 100 criptomoedas que a gente tem essa oportunidade De estar fazendo esse staking, essa rentabilidade A gente pode, tá? Conseguir fazer esse staking em criptomoedas como o próprio USDT Que é uma stablecoin atrelada ao dólar Então a gente pode estar ganhando renda passiva com o dólar E pra se cadastrar é bem fácil, você aperta aqui em siga em Ok? E pessoal, o que vocês podem estar fazendo também, tá? É basicamente estar criando sua conta aí Vai pedir alguns dados, como basicamente seu e-mail Sua carteira de identidade e tudo mais Como a própria Binance faria mais ou menos, tá? E depois de você fazer isso, tá? Você já está apto a utilizar Bom, outra plataforma basicamente com a mesma ideia, tá? Da Gemini É a Celsius, né? E você consegue também fazer staking de criptomoedas aqui nessa plataforma E conseguir rentabilidade de até 17% com criptomoedas Então é outra maneira da gente fazer renda passiva E eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo Alguns projetos, alguns protocolos que você consegue fazer E o interessante, né, galera Aqui, olha só Tem atendimento 24 horas Já foi falado na Nasdaq Então é uma empresa muito forte E você pode basicamente ver aqui, tá, pessoal? As previsões de rentabilidade e tudo mais Então é uma plataforma bem interessante Lembrando que eu vou ensinar vocês Isso dentro do meu curso online Como você faz pra aportar em cada um desses ativos, tá? Então se você quer garantir uma pré-vaga Manda mensagem aqui no Instagram da Almaeds Que esse curso vai ser lançado E eu vou estar fazendo um pré-lançamento dele Com preço muito, muito barato Então se você quer ficar por dentro Não dá esse mole, beleza? Bom, galera, então O próximo projeto também é anexo, né? E você pode ganhar rentabilidade de até 20% ao ano Beleza? Fazendo o staking em criptocoins Tá? Em stablecoins E pra fazer isso é a mesma coisa, né, pessoal? É criar uma conta Aquele processo, tá? E eu vou ensinar vocês Depois, futuramente, tá? Em outros vídeos, em cursos Como você faz pra enviar o dinheiro Pra esses protocolos E pra como você pode estar tendo essas rentabilidades, né? Então aqui, várias criptomoedas Que você pode escolher Pra estar tendo, né, pessoal? Essas rentabilidades Terra, o SDT Enfim, várias moedinhas Vocês podem ver que é uma plataforma muito grande, né? E vocês investindo nelas Vocês conseguindo fazer o stake nelas Vocês já conseguem, tá, pessoal? Tendo essa rentabilidade Então a galera vai comentar Lucas, por que você falou que Você mostra aqui Essas oportunidades Mas não ensina a fazer? Tá? Então eu vou trazer outros vídeos específicos Mas só de mostrar a oportunidade Que é a coisa mais importante Eu tô apresentando Quatro oportunidades pra vocês É só você ir E correr atrás Né? Pesquisar Como é que faz pra abrir É só abrir uma conta Pra um processo simples E pra enviar o dinheiro Tem o próprio passo a passo Do site ensinando Tá? Eu vou ensinar isso passo a passo Nos meus cursos online Eu não tenho como ficar E ensinando agora Senão esse vídeo demoraria Em torno de uma hora Daí o objetivo não é esse Tá? Então futuramente pode ser Que eu venha ensinar vocês Beleza? Mas a ideia é sim Fazer um curso online bem completo Com passo a passo de tudo Com suporte e tudo mais Então acho que vai ser de extrema valia Pra quem tá assistindo Beleza? E olha só galera Que interessante Você pode fazer Tá? O stake também Em criptomoedas Tá? Pessoal Em stablecoins Entraladas ao euro Tá? A libras A dólar E é só você fazer Completar né? As etapas de identidade Verificação Pra conseguir Estar tendo Tá pessoal Essas tentabilidades Aqui bem interessantes E por último A Anchor Protocol Tá? Que é basicamente Também Essa plataforma Onde você consegue ter Ótimas rentabilidades Com criptomoedas E esse é um dos projetos Que eu mais gosto Porque aqui A rentabilidade é maior Tá? Então se a gente pode ver aqui O web app do projeto Vai aparecer pra nós aqui Algumas rentabilidades Que esse projeto tem Tá? Então vamos dar uma olhadinha É muito interessante Realmente vale muito a pena Beleza? E você consegue ter Rentabilidades em torno de 20% Aí Tudo isso em dólar Tá? E pra você Conseguir Você precisa conectar A sua wallet Tá? Então a que eu recomendo Aqui É a Terra Station Tá? Então eu vou ensinar a vocês Como você faz Pra criar essa conta Lá no meu curso online Que ainda não Está concluído Né? Então lembrando Quem quiser garantir Uma pré-vaga Já envia uma mensagem No Instagram Aí que vai ser um prazer Enorme Que tá com você Tá com você aí Beleza? Então rentabilidades gigantescas Você consegue ter Nesse protocolo Em torno de 20% E você pode vir Nessa parte De earn Né? E você consegue ter uma Fazer previsões Olha só que interessante Mais de 19.47 de API E uma stablecoin Né? Né pessoal? Então isso aqui É absurdamente grande Né? Você pode ver Aqui em torno do tempo As rentabilidades Que anda pagando Tá? E você pode Estar começando Nesse projeto É muito interessante Realmente Então Recomendo a todos Que abram os olhos Lembrando Tá pessoal Isso aqui não é recomendação Financeira Então antes de investir O seu dinheiro Faça sempre Sua própria análise Beleza galera? E pessoal Outra coisa Lembrando que nada É garantido Todos os projetos Têm seu risco Então Não invista Aquele dinheiro Que você não pode Perder Ok? Porém Uma das melhores maneiras Para você ganhar Renda passiva Dentro das criptomoedas É fazer um staking De criptomoedas Ainda mais Stablecoins Tá? Então nesse período Eu recomendo bastante Tá? Que você Tenha E rentabilize As suas Stablecoins Beleza pessoal? Então Nos próximos vídeos Eu vou trazer vídeo Aqui no canal Ensinando a fazer isso Comenta aqui embaixo O que você quer ver Dentro de um curso online De criptomoedas Também Para a gente produzir O melhor conteúdo Para vocês Beleza? Bom pessoal O vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E é só o começo